Olá investidor, seja muito bem-vindo a mais um Comprar ou Vender, o seu programa semanal sobre ações da InfoMoney TV. Eu sou Thiago Salomão e hoje tem aqui comigo Pedro Galdi e Rafael Figueiredo. Hoje a gente vai fazer aquele mix de análise técnica e fundamentalista, se bem que Figueiredo a gente chama de analista técnico, mas fala bastante fundamentalista também, faz uma análise bem bacana. Hoje o programa, a gente quis pegar essas duas escolas porque o mercado está tentando formar a fase 2 do rally do impeachment, né? Semana passada pode ter trazido um pouco de surpresas negativas para o investidor que estava comprado, até o Visão Técnica de sexta-feira com o André Moraes foi muito disso, falando que o investidor tem que ter noção de que stop loss faz parte do jogo e semana passada para quem estava comprado foi um mercado difícil, mas essa semana o mercado já volta a operar com forte alta, já com a sinalização cada vez mais clara de que o PMDB vai deixar a base alheada do governo, o que aumenta ainda mais as chances de impeachment. Os analistas estão aqui para falar quais ações que a gente pode se beneficiar desse cenário e também eu vou querer que faça um comentário especial de BMF Bovespa e Sabesp, duas ações que tiveram destaque positivo nos últimos meses, mas também gostaria de falar delas porque são dois papéis que não entraram na carteira do InfoMoney, eu queria colocar, a gente acabou priorizando outros papéis e infelizmente não entraram porque foram muito bem. A carteira do InfoMoney está muito bem, obrigado, mas esses dois papéis teriam um bom espaço e fizeram por merecer ganhar atenção, pena que não entraram na carteira, mas quem pegou os papéis foi muito bem nos últimos meses. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença do Pedro e do Rafael aqui e já começar jogando a bola para você, Pedro. O que essa nova fase do Rally do Impeachment pode dizer para o investidor? Já estava meio que esperado? Aquela correção da semana passada era um acidente no percurso que era esperado e agora a gente voltou às altas? Eu acredito que agora o mercado começa a ver o aumento da probabilidade da Dilma perder o mandato, já está aumentando-se muito forte e logicamente o mercado vai refletir isso. A decisão do PMDB é muito importante para que o mercado comece a enxergar isso, o mercado vai ficar volátil, nervoso, mas a probabilidade, quanto maior a do governo cair, vamos dizer assim, a nossa bolsa de valores subir e o dólar cair. Então a gente tem aqueles papéis tradicionais que têm relação direta, são as estatais basicamente. Nós estamos falando de Petrobras, nós estamos falando do Banco do Brasil, nós estamos falando de Eletrobras. O próprio setor elétrico como um todo acaba sendo beneficiado com a troca do governo. E aí o mercado, os investidores já começam olhando as possibilidades. Por exemplo, se o Temer assumir, ele vai criar uma equipe para dar um choque na economia. Então alguns setores vão se beneficiar disso também e outros não. Por exemplo, o que vai ser foco é cortar gastos do governo e logicamente, por exemplo, hoje as educacionais estão sofrendo com a visão eventualmente de que o Fies possa ser cortado. É, inclusive até te perguntar isso, Galdi, porque para muita gente mudança de governo, euforia na bolsa, compra qualquer coisa. Mas o noticiário desse fim de semana mostrou que o plano econômico do PMDB, que já teve o aval de muitos economistas, fala inclusive de corte nos benefícios do lado do setor educacional. Exatamente. Então, a gente está entrando em uma fase muito interessante de bolsa, o Rafi vai cumprimentar, mas amanhã, terça-feira, se confirmada essa PMDB, aumenta as chances de impeachment e o mercado vai refletir isso fortemente. Então a gente entra nessa fase agora de volatilidade forte, gol a favor, a bolsa sobe, gol contra, a bolsa cai. Então é volatilidade. Só para, antes de passar a bola para o Figueiredo, você tem algum alvo para a bolsa em caso de queda da Dilma, entrada de um novo governo? Você vê, muitos analistas trabalham com alvo em 60 mil pontos. Você tem algum senso? Eu acho que acertar 55 a 60 mil, eu acho que é um alvo aceitável para esse cenário de impeachment. E quais os papéis que você considera essenciais para... O que tem relação direta é o Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras mais setor elétrico. Mas desses aí você tem alguma preferência ou faria uma carteira... Olha, na verdade, eu acho que ter estatal, carregar estatal, você tem muitos ativos de qualidade. A gente vê a situação da Petrobras como está hoje, o quão difícil vai ser ela se recuperar. Amor aos pedaços, vai ter que sair vendendo tudo. Você pega a Eletrobras, também o setor sofreu muito com a decisão passada do governo de antecipar a concessão. Isso prejudicou muito a Eletrobras. Então, assim, eu vejo esses papéis como pontuais para esse momento. Não seria aquele papel entre ter o Banco do Brasil e você ter um Itaú, um Bradesco. Eu sou muito mais um Itaú e um Bradesco do que você ter Banco do Brasil. Mas, lógico, você tem a contaminação positiva e tudo vai junto. Mas, assim, essas estatais que sofrem pela ingerência seriam aquelas que seriam mais beneficiadas na minha concepção. Bom, antes de passar a bola para o Rafael, queria lembrar o pessoal que acompanha o InfoMoney diariamente. Acabei de receber aqui no aplicativo do InfoMoney o Push, anunciando a chamada do programa Comprar ou Vender. A gente está... o aplicativo já estava funcionando desde semana passada, mas hoje a gente está começando a colocar com mais informações, mais notícias. Então, para quem tem iPhone, baixe o aplicativo do InfoMoney que você vai receber as principais notícias direto do seu celular. O aplicativo para Android a gente ainda está desenvolvendo, mas já está no ar o aplicativo do InfoMoney, com iPhone do InfoMoney. E o intuito é trazer o mais rápido possível as informações importantes para os investidores, os pushes com as principais notícias, de maneira gratuita, trazendo um serviço extra para o investidor. Vale a pena baixar, dar uma conferida que o aplicativo ficou bem legal. Bom, Figueiredo, agora passando a bola para você, falando um pouquinho, eu gostaria que você desse a sua opinião, porque também eu quero que você fale um pouquinho do indicador do impeachment que você falou ontem no programa do InfoMoney. Estava puxando, né? Bom, eu acho que eu vou pegar um gancho do Pedro, que eu acho que foi fundamental, que ele comentou duas coisas importantes. A primeira é da questão do gol, acho que gol a favor do impeachment é bolsa para cima, gol contra é bolsa para baixo. O mercado está muito bem fundamentado nisso. E o outro gancho que ele comentou, que é uma parte que é muito da minha área, que é o termo da volatilidade. A volatilidade continua extremamente alta em níveis tão próximos quanto foi na época do ralê eleitoral, no março de 2014. Então, se a gente pegar o comportamento do preço neste momento, desde ali início de janeiro, mais ou menos, na verdade final de janeiro até hoje, e pegar esse mesmo comportamento e comparar com março de 2014 até o final do ralê eleitoral, ou seja, um período antes das eleições, você vai ver um preço com identidades e personalidades muito parecidas. Força, grande volume, volatilidade alta, pelo lado da personalidade estatal subindo muito, empresas até mesmo ruins do ponto de fundamentos explodindo, ganhando folha. Quer dizer, é um momento de mercado que está muito mais especulativo do que um momento ligado ao fundamento econômico propriamente dito. Eu tenho dito diversas vezes que o comportamento do mercado hoje está completamente apartado da economia. Você pega a economia hoje, você vê os números da maneira como eles estão e pega o mercado e você pensa, bom, são coisas diferentes, são visões completamente diferentes. Você não pode esperar que uma empresa suba 100% em um ou dois meses acreditando que a perspectiva de melhora dos seus resultados seja tão forte quanto essa variação. Então, é de fato muito especulativo. Outro aspecto importante é a questão do volume, que segue elevado, forte e não arrefeceu em nenhum momento. Semana passada foi um momento de correção. Eu acho que o mercado é ansioso, por isso que ele vai na frente da economia. O mercado procura sempre tentar antecipar os fatos. Eu acredito até que se uma hora sai o impeachment, o mercado recua, porque de fato aconteceu o que ele esperava. Então, não tem mais a compra, começa a vir a realização. Mas eu acho que, por mais que o mercado na semana passada tenha ficado um pouco mais fraco, o volume tenha diminuído, etc., foi uma queda de volume totalmente diferente e pequena se comparado a tudo que aconteceu. Então, o mercado está altamente ligado ao processo de impeachment, o que me levou a tentar mensurar o impeachment. Eu tentei, de alguma maneira, mensurar isso para buscar algum tipo de correlação. Como a minha especialidade é o tempo todo estudar o preço, o comportamento dele, o reflexo disso, o que vem para frente, o que eu fiz? E aí foi essa ideia do indicador de impeachment. Na verdade, não é nada sofisticado, mas eu precisei de uma ferramenta para poder agrupar todas as notícias que eram relevantes, que foram headlines, que tinham a palavra impeachment e Dilma. Então, o que eu fiz? Eu juntei, compilei todas essas notícias desde novembro do ano passado até hoje e fui acumulando essas notícias, formando um gráfico. Então, ele começa do zero, porque não tinha notícia nenhuma, ele vai aumentando, hoje está lá em 3.900. Então, na verdade, o meu objetivo foi tentar identificar o aumento desse noticiário e qual era o impacto dele em cima do preço. Porque uma coisa alimenta a outra, é o momento que se retroalimenta. Ou o mercado sobe porque ele acredita no impeachment, portanto dá notícia, ou a notícia acontece, o mercado identifica aquilo e, portanto, ele sobe. É um movimento que se retroalimenta. Então, o que eu fiz? Eu juntei tudo isso, fazendo a comparação do comportamento do preço com a notícia e batata. Toda vez que aumentava sensivelmente o movimento do preço, o preço do mercado do Ibovespa ia juntos. Então, quer dizer, combina isso com volatilidade elevada, combina isso com um volume extremamente forte, a conclusão que eu chego é direta e objetiva. O mercado aposta nesse movimento. Agora, queria também, para concluir o pensamento, é que não dá, assim, não que eu queira botar água no chope da galera. Pelo contrário, acho que as oportunidades na compra estão muito melhores do que na venda. Mas eu acho que a salta tem um limite. Não sei se o Pedro concorda comigo, mas... Por que essa salta tem um limite? Porque o preço não pode se afastar tanto da economia, ele não pode viver lá a especulação durante tanto tempo. E uma hora, o investidor vai olhar e fala assim, cara, beleza, legal, mas peraí, é uma realidade diferente. Você imagina um barco que se afasta do litoral, ele perde a referência da terra e aí ele tem que operar por instrumentos. Então, ele tem que ter uma consciência do que está acontecendo. Ele não consegue ver o que está ali à frente dele. Então, a minha percepção é que isso tem um limite. E cada vez que o tempo passa e a confiança do impeachment aumenta, eu já começo a ter uma percepção que o mercado já não ganha tanta velocidade como foi anteriormente. Então, qual vai ser o caminho para enxergar se isso vai acontecer de verdade ou não? É olhar a volatilidade e o volume. Estamos num momento em que o volume diminuiu um pouco. Hoje é feriado, os principais mercados no mundo, ainda de Páscoa, etc., vou levar em consideração que hoje é um dia para não acompanhar todo de perto. Mas, a partir de amanhã, certamente, até porque tem a convenção do PMDB, etc., vou avaliar isso com mais carinho. E aí, eu tenho a projeção mais curta. A minha projeção no mercado é de 53.700 pontos. Mas por que isso? 53.700 pontos, ela combina com o mesmo comportamento. Se eu fiz uma comparação do ralê eleitoral para cá, então eu peguei a amplitude do ralê eleitoral e arrastei para hoje. E vi que o alvo fica nos 53.700 pontos. E, coincidentemente, esse ponto é o ponto de bate com uma série de resistências importantes, linhas de trendline de baixo, ou seja, vários pontos, retração também, vários pontos que ali são consideráveis de ter uma espécie de correção de preço. Não que eu não acredite que vai ultrapassar, mas eu acho que o preço vai cintilar. Como a nossa obrigação aqui é matar um dragãozinho por vez, porque, de fato, a situação não é nada fácil, é legal comentar daqui para trás, mas daqui para frente é tudo muito mais difícil, porque a vó alta impede que a gente possa fazer uma boa precificação de ativos, que a relação risco-retorno fique cada vez mais difícil, porque a vó alta deixa esse cenário cada vez mais difícil. Então, a minha percepção é esse espaço curto, 53.700, isso com o impeachment acontecendo ou não, eu acho que o preço tem espaço para chegar até lá, o caminho é esse, continuo comprando, surfando a onda das estatais, e o setor que eu mais tenho gostado é o setor elétrico. Ontem eu fiz o domingo com o Rafi, e eu faço uma espécie de força relativa. Eu pego os índices setores e divido pelo Ibovespa. Então, toda vez que essas retas sobem, significa que a performance desse índice setor com o Ibovespa é melhor. E o de energia elétrica, utilidade pública também, que está mais ou menos próxima ali, estão bem, digamos assim, atraem mais o fluxo para o mercado do que os demais. Bancos recuaram um pouquinho, materiais básicos tiveram uma leve melhora por conta da Vale, que ganhou bastante, e os demais setores, imobiliário, consumo, melhoram, pioram, melhoram, pioram, mas a grande performance, na minha opinião, para essa semana ainda continua sendo o setor elétrico e um pouco de utilidade pública ali. E você tem algum papel dentro desse setor elétrico que você acompanhou, que chamou sua atenção? Tenho, acompanhei, inclusive, para dar recomendação essa semana. Um é SEMIG e o outro que está ali, que é a utilidade pública, que é a Sabesp, que é o papel que a gente vai comentar logo na sequência, você falou que queria comentar ele. São dois ali, num ponto bem interessante. Agora, o ponto antes de destacar o seguinte, por exemplo, CPFE, CPLE, são papéis assim que rasgaram até na última sexta-feira, então qualquer recuo, apresentando um ponto ali onde o risco seja favorável para um retorno maior, ou duas, ou três vezes maior, é para meter bronca. Ou seja, é um setor que, na minha opinião, está um pouco mais atraente se comparado com os outros. Por exemplo, pouco do Brasil é um estatal, mas é uma loucura esse papel. Ele está aqui, aí ele abre aqui com gap, depois hoje ele já abriu aqui em cima, porque a volta é muito alta e ele está extremamente sensível ao comportamento da questão impeachment. Então, por mais que a gente chegue aqui e fale, olha, vamos comprar, o cara quando compra hoje, logo na abertura, o cara toma calor a manhã inteira, porque abriu de gap e fica ali, é uma sensação ruim. Não é uma sensação de facilidade, é só comprar que vai subir. É, eu vou fazendo o testemunho da parte de análise da Infomoney, que a gente colocou o Banco do Brasil na carteira. Realmente, olhando para o horizonte de um mês, até um pouco mais que era o nosso horizonte quando colocou a ação no começo do mês, a gente estava tanto tranquilo, porque acreditava que a tese de impeachment ia andar e esse papel tinha mais espaço para correr do que Itaú e Bradesco. Mas o nosso call para a Banco do Brasil, inclusive, sempre que perguntam, ah, mas você gosta? Não, não gosto do Banco do Brasil. É uma ação meramente especulativa, eu gosto de chamar de amor de verão. O Banco do Brasil, a Gerdau, é aquele papel que a gente está curtindo um verão maravilhoso, mas dificilmente eu vou casar com ele, vou ficar para sempre, porque a gente tem muitos papéis de boa qualidade na Bolsa, muitos não, né? Mas tem alguns, inclusive uns que a gente tirou da carteira que é a Hydro Brasil, que não parou de subir, a Ambev também voltou a subir agora, mas a gente abriu mão desses papéis que andam um pouco mais devagar ou já tinham andado muito para colocar esses papéis que tinham muito a ganhar com esse rally do impeachment. fomos agraciados com a alta que esses papéis tiveram, mas obviamente esse calorzinho, para quem pegou a metade do caminho do Banco do Brasil, certamente sentiu, quando viu a ação, acho que foi duas semanas atrás que o papel caiu 21% no único pregão, então é um calor realmente para quem opera mais no curto prazo, fica bem complicado mesmo. Muito mais fácil. Bom, você já jogou a bola da Sabesp, Figueiredo, mas antes só já deixar, para quem não assistiu ou não conhece, todo domingo, 9 da noite ao vivo, domingo com o Rafi, lá você falou um pouquinho mais sobre o indicador do impeachment, é um programa, aliás, a programação do InfoMoney no fim de semana vale muito a pena para quem já está de saco cheio de assistir o Fantástico ou o Falção, 9 da noite tem o domingo com o Rafi e 10 horas da noite o estudo de domingo com o André Moraes, já para começar a semana bem posicionado, saber o que deve monitorar no mercado. bom, vamos falar de Sabesp porque é um papel, eu queria que o Gaudi começasse porque na última vez que você veio aqui, Gaudi, você trouxe o Marco Severino, analista que há mais de 20 anos acompanha o setor de utilidades, trabalhou no, foi no Morgan? ou no Morgan, no BBA, sempre cobrindo o setor elétrico e o Tipex, e ele falou que Sabesp era um papel maravilhoso e realmente o papel veio andando muito, saiu o resultado, dei uma olhada por cima, mas só de ver que o lucro cresceu 15 vezes, o EBITDA dobrou de tamanho em 12 meses, num período em que todo mundo falava que a água ia acabar, desaceleração da indústria, Dá para esperar um ano ainda melhor para Sabesp? Bom, eu acho que assim, o papel foi muito prejudicado lá atrás, quando a gente teve aquele problema de falta de água aqui no Brasil, em São Paulo e tal, então o papel depreciou muito por conta desse aspecto, a empresa criou as bandeiras, a questão da multa e tudo mais, e choveu, e choveu e os reservatórios voltaram e tal, e ela aumentou a pressão, então aumentando a pressão, a pessoa consome mais, e ainda com esse valor adicional que foi considerado, que deve acabar agora em maio, essa multa, vamos dizer assim, isso gerou um efeito muito importante no resultado do quarto trimestre, como o Tiago já falou, o resultado veio muito forte, superou as expectativas de todos os analistas, e consequentemente, está dado que o nosso ano de quarto trimestre, primeiro trimestre dela, vai continuar muito bom, ela vai reter a bandeira em maio, provavelmente, segundo sinalização da empresa, mas mesmo assim, você voltando ao fluxo de reservatório e água com pressão, o que preocupa, entre aspas, é a situação da economia do país, onde você tem um monte de empresas fechando, muita gente desempregada, gente migrando por conta de falta de emprego, isso tudo é um fator preocupante, a gente precisa ver, tudo está casado com o que vai acontecer no cenário político, se, por exemplo, o PMDB entrar no governo, der um choque com uma equipe boa, que é o que se imagina, isso pode, a confiança pode voltar, os empresários podem, eu pago, vou tentar levar mais um pouco, então isso pode melhorar lá na frente, mas a gente vai ter um período aí de preocupante, não, que o primeiro trimestre dela vai ser muito bom, muito bom, agora o segundo trimestre vai depender muito da rapidez, como que vai se concluir essa história toda, mas assim, ela continua sendo uma opção boa para carregar, esse é o papel de compra, porque está dado, o primeiro trimestre vem bom, essa mudança de patamar, ela vai pagar um dividendo bom, e isso acaba atraindo, por isso que o papel está performando dessa forma, como a gente tem visto aí na bolsa. É legal, né, Galdi, porque para o investidor que quer ter uma carteira diversificada, é uma ótima opção, porque é aquela coisa, o mercado está apostando muito na tese de impeachment, mas se o impeachment não vier, tanto o Banco do Brasil, o Gerdau, estatais, tudo vai devolver muito forte, então ter um papel desse na carteira ajuda a amenizar e muito o impacto, porque obviamente ela vai sofrer, mas bem menos do que as outras. É sempre bom ter essa visão que o Tiago falou de você ter papéis defensivos, e você tem Redrogazio, você tem o Embev, a própria Sabesp, então você, se der o Rally, ótimo, você tem o Semig, você tem o Petrobras, mas se reverter, pelo menos você se segura aqui. Isso é muito importante falar, porque senão você vai olhando, opa, eu só quero que vai subir e de repente... Só o amor de verão... E o legal que você falou de aumentar a pressão, o Severini falou isso e acho que é um ponto que um investidor inteligente tem que ter no mercado, que é não se tornar torcedor e sim um analista mesmo, porque muita gente poderia xingar a Sabesp, o Alckmin, a Chuva, porque a empresa não concede desconto, ainda concede a multa e aumenta a pressão de água, isso é um absurdo, isso é inadmissível. Eu acho realmente um absurdo, mas quando eu ouvi essa notícia do Severini, eu falei, meu Deus, por que eu não coloquei ela na carteira? Porque ela está... Você querendo ou não, você acaba consumindo mais, a giradinha na torneira vai sair mais água do que estava saindo antes, então mesmo inconscientemente você vai acabar consumindo mais do que antes. E para a empresa, ela acabou se... Pegou um gapzinho ali e acabou se beneficiando disso. Quem conseguiu perceber, como o Severini falou no programa, de uma análise bem fria, bem analítica mesmo, sem torcedorismo ou um pouco viés político, simplesmente olhou o papel e falou, vai aumentar a pressão, não deu desconto, então vai pagar a multa, a empresa vai ter um resultado melhor. E foi o que acabou acontecendo. Exatamente. Figueiredo, eu queria que você desse um comentário também da Sabesp, se quiser olhar no gráfico também, mas eu queria que você falasse um pouco de Sabesp, como você está olhando o papel. Então, ainda naquela linha de pensamento de fazer o força relativa, que é pegar o índice de utilidade pública e dividir pelo Ibovespa, essa reta, ela está bem mais inclinada do que os demais setores, o que mostra que tem uma performance melhor desse setor. E aí, depois, eu pego, na verdade, todos os papéis de utilidade pública e divido pela utilidade pública para ver dos papéis quais são os que estão ali na melhor performance. e o Sabesp está ali no top 3, né? Assim, está ali entre os grandes destaques e muito disso tem pouco também em cima do gráfico, porque apesar da correção da semana passada, se a gente olhar aqui o gráfico... Só mostrar no gráfico aí. Apesar da correção da semana passada, repara que o papel não saiu do lugar, né? Ele ficou ali ainda bem de lado, oscilando aqui entre o 23,60 com resistência, suporte no 21,90, então, agora, o que mais me chamou a atenção ao longo de todo esse período que me fez olhar para uma possibilidade de recomendação foi saldo de volume, que apesar do papel se manter de lado, ele continuou ainda elevado, fazendo fundo maior do que o anterior dando sinais de acumulação. Hoje, não é uma surpresa para mim esse gap e eu acho que qualquer número acima dos 23,90, 24 reais acaba sendo essa possibilidade de compra com a defesa de você se proteger no curto ali com perdas ali abaixo de 22. O gráfico semanal ele me chama a atenção por outro motivo também. Geralmente, quando o papel passa por alguma grande faixa de consolidação, ele quer dizer alguma coisa para a gente e na imensa maioria algum rali. Então, claramente, no semanal você vê uma figura triangular, bem compacta e que ganhou super força quando o saldo de volume acompanhou na mesma proporção. E o saldo de volume ele foi tão forte que ele rompeu aqui o último topo quando o papel estava aqui próximo do 23,75. Quando está o preço agora? Logo, há uma percepção que vai mais, né? Então, você pega essa figura triangular e joga para cima, eu vejo o alvo aqui no 3,10, 3, pouco. Então, para mim, comparando os demais papéis que estão aí no mercado, se a gente olhar comparar ele com outros que já andaram bastante, ou seja, que apresentam uma relação de risco de retorno bem favorável, para mim, está lá um dos topos da lista ali, porque a gente pode recomendar o Itaú e se o mercado disparar o Itaú vai, é o maior peso do índice Bovespa, etc. Mas em termos de gestão, por isso que eu citei essa palavra, quer dizer, gerir, não é simplesmente você saber qual é o melhor papel para comprar, mas sim em termos de risco, qual é daqueles que você vai apostar mais ou apostar menos, botar mais lote ou não, e aí vale o comentário do Pedro, quer dizer, tudo bem, está aqui querendo o amor de verão e lutar para aquilo que vai haver mudança, mas e se não acontecer, e se o cenário ruim vier, ou se ele de fato acontecer, mas não for, de acordo com a expectativa, ele tem que ter um papel mais defensivo, e assim, não vou me estender no assunto, mas lá fora os papéis defensivos estão explodindo, o que também estão atraindo, também tem uma relação de arbitragem, se comparar fluxo de capital estrangeiro com os papéis daqui, não é tão relevante, não é tão forte assim, mas também estão andando também bem, a mudança de recursos, de gerando lá fora, está vindo muito para papéis mais defensivos, seguros, o que também me leva a acreditar e argumentar que tem um pouco disso também, então, é um bom papel, é uma boa configuração, é legal ter essas duas visões, porque eu acredito ali, 3 e 10, 3 e 15, e é um papel super candidato para essa semana. Legal, é muito bom esse tipo de análise, né Figueiredo, porque a gente vê muitas vezes aqui nos programas InfoMoney, que o pessoal às vezes em pedir papel, parece que está pedindo um bilhete premiado, qual é a ação que eu tenho que comprar agora? Cara, vai ter ação que vai subir 10, 20, 30%, ou que vai cair 10, 20, 30%, isso vai muito do seu apetite por risco. Exato. Agora, o importante é você ter a consciência de criar uma carteira de longo prazo, nem que seja de longo prazo, pode ser um mês, um ano, ou 10 anos, mas a consistência de ter uma carteira que, esse papel, tenho certeza que eu vou comprar a Ambev, ela não vai subir 100% em um mês, como a Usiminas está subindo, mas eu tenho certeza que se não acontecer o cenário de impeachment, ela não vai cair também 20% em um dia, como caiu o Banco do Brasil. Então, é ter essa ideia de construção de carteira. Às vezes, falar ação para comprar, ação para vender, como quase uma tacada de sorte, muita gente ganha dinheiro assim, mas o importante é ter essa consistência de longo prazo, que é bem o que vocês estão mostrando aqui. é a visão de curto prazo e longo prazo. É a visão de curto prazo e longo prazo. Opa, impeachment. Então, você tem aqueles papéis que a gente não gosta, entre aspas, que vão subir. Volatilidade na veia, vão subir ou vão cair muito. São esses candidatos a terem essas pauladas para cima. Agora, para quem está montando uma carteira para longo prazo, aproveita esses papéis e carrega. não tem muito mistério. E cuidado, só cuidado que esses outros papéis é mais curto prazo mesmo. Mas para aproveitar o momento, porque o que o Figueiredo falou, depois que acaba esse entusiasmo por esse momento, o pessoal vai olhar a economia. E a economia nossa, a gente sabe o estado que está. Então, é importante. Inclusive, até já deixo, hoje vai ter três e meio o programa do Wagner Caetano, mas enquanto estiver passando o programa do Wagner, vai começar no Rio de Janeiro a coletiva do pessoal do Instituto Aço Brasil, falando dos impactos à crise do Brasil no setor de aço. Imagina, acho que pode botar até os violinistas do Titanic, no fundo, para poder comentar que vai ser uma tragédia. Vai, vai ser uma tragédia. Você que gosta do setor siderúrgico, vale a pena acompanhar depois, né, Pedro? Bom, para fechar aqui os pedidos, se der tempo, a gente pode comentar alguns papéis. Eu vi umas análises bem legais de shopping center, varejistas hoje, mas para fechar aqui a lista, que hoje eu estou sem o chat, eu não vou conseguir monitorar os pedidos, mas eu mesmo já fiz uma lista aqui. O outro papel que eu queria ter colocado na carteira, que a gente não colocou, foi a BMF Bovespa, e esse aí foi um papel que eu acho que no começo do mês o Bo, Bo Williams, veio aqui na visão técnica, falou super bem do papel. o BTG fez um relatório, o BTG fez um relatório, em 2014 já tinha feito esse relatório, eles refizeram o relatório, falando que a principal vencedora nesse rally do impeachment, em 2014, eles já tinham feito a principal vencedora do rally eleitoral, só que diferente de 2014, dessa vez o papel rompeu máximas históricas, coisa que nunca tinha acontecido, veio no meio do caminho a fusão da CETIP, que se acontecer vai ser um preço bem mais favorável para a BMF Bovespa do que para a CETIP, enfim, é um papel que para não ficar muito longa aqui a pergunta, nessa visão de crescimento de volume que Figueiredo mostrou, ela é que mais se ia ganhar, porque é mais dinheiro para ganhar a Bovespa. É um monopólio aqui no Brasil, empresa muito bem gerida, como é que vocês estão vendo esse papel? Vale a pena ter em carteira? Eu entendo que sim, eu acho que vale a pena sim, a gente está vivendo nesse momento, um aumento substancial do volume financeiro, no diário, estrangeiro aumentando bastante, posição no Brasil e isso para ela é na veia, receita para ela é imediata. A parte da CETIP também é muito importante, que a operação vai sair, tudo caminha para um casamento feliz e isso vai dar para a nova empresa, a BMF CETIP, uma condição de monopólio mesmo, em renda variável, renda fixa. Isso logicamente vai beneficiar a empresa em termos de receita, o preço da CETIP já está dado, não tem muito que mudar. Cabe a CETIP recusar, é um risco que tem, mas... E que inclusive foi o que fez a gente tirar ela da carteira, porque o preço, a gente tinha a CETIP e não agradou para nós, a gente esperava uma oferta bem maior, eles praticamente corrigiram o preço anterior à inflação, então, para o acionismo da CETIP não foi muito interessante, por isso que para a Bovespa foi até legal. A sinalização do pessoal do conselheiro da CETIP, alguns fatores de ajuste, nada também muito grito, a operação está caminhando, então, imagina a BMF e uma CETIP junto, existe um risco na BMF que a gente tem que monitorar, que é aquela multa da receita que de tempos em tempos surge, mas... Aquela lá da fusão entre o BMF e o mesmo? Eles mesmo acreditam que a probabilidade de perder essa causa é muito pequena, mas isso é um fator para ser considerado. A gente gosta de BMF, é para ter BMF, pode comprar BMF, mas de tempos em tempos pode surgir esse pelo no ovo e acabar atrapalhando um pouco, mas assim, por fundamento, tranquilo, é para carregar. E você, Figueiredo, como é que você está vendo? Realmente, eu vou muito na linha do que o Bo falou, o papel realmente está em patamares que poucas vezes a gente viu o que ele mais chamou a atenção para a gente, como a gente pode ver aqui no gráfico, ele ultrapassou essa faixa de peso, por isso que eu tirei todo o zoom aqui, que é a faixa dos 13, 47, já corrigindo os dividendos e tudo mais, então ele está no seu melhor patamar desde lá de fevereiro, janeiro de 2008, que foi pouco depois da sua abertura de capital, então o papel de fato ele está voltando a mostrar performance, o que para mim tem dois significados importantes pelo lado técnico, um, a grande acumulação, que o saldo de volume já está nas máximas, está próximo dela, o que leva a acreditar que o preço tem tudo para voltar para a máxima, para a máxima histórica e romper esse ponto, e o ponto dois é pura e simplesmente também técnico, se você pegar a altura dessa, dessa, dessa consolidação e tentar jogar ela para cima, que é uma análise bem clássica e simples do ponto de vista técnico, você consegue ter boas, uma boa visão de preço ainda para o curto prazo, então, tendo essa visão, você acha ainda que o papel pode não só romper a massa histórica, mas para chegar ali à região dos 23,90, 24, só por essa grande acumulação aqui ter sido rompida e mostrar esse rali. Pelo diário, o papel já está em rali, já tem uma boa condição, acho que seja lá onde a pessoa estiver comprada, a boa defesa está aqui embaixo, fundo anterior, 14,20, 14,15, para se perder, você sai fora, espera uma nova oportunidade, não significa que perde a configuração, mas sim, sai fora para buscar uma melhor oportunidade quanto ao risco retorno da operação. A volatilidade diminuiu um pouco, o que é positivo para novas entradas, então qualquer número para cima, para quem está fora, para cima de 16,40, dá para comprar, eu acho que eu sou bem comprador nela, o AU fica lá no 24 e a proteção aqui embaixo sempre subindo os stops, se protegendo um pouquinho. E a outra visão que eu queria falar do papel é desse aspecto, eu acho que tem um pouco do reflexo do aumento de volume, mas eu acho que tem um pouco também da expectativa, eu acho que se espera que a economia de mercado ganhe um pouco mais de fôlego porque vai haver uma mudança de governo, ou seja, de política econômica, certamente a BVMF vai ganhar ainda mais, não porque já está ganhando, porque o volume é alto, mas ainda mais, então tem uma percepção na minha visão também ainda maior do que pura e simplesmente o momento que a gente vive agora. Eu acho que tem um pouco dessa questão da CTIP, eu acho que se você colocar um gráfico contra o outro, você vê que quando um vai o outro fica ali, algumas oportunidades de longo sorte apareceram pelo caminho no qual eu não consegui aproveitar, mas eu acho que de fato, eu acho que é uma empresa que ela é totalmente favorável também para o cenário de impeachment, porque vira uma economia ainda mais de mercado, quer dizer, um governo que vem, traz o incentivo, corta ali os gastos, começa a fazer com que as empresas tenham um ambiente de melhor previsibilidade, arruma a casa, abre os mercados, favorece o mercado financeiro, as empresas vão querer voltar a se financiar via mercado, se, claro, o ambiente de taxas de juros melhorar, e aí eu acho que a condição de BMF e Bovespa fica ali na ponta, e eu arrisco dizer até, como a gente tem aí Itaú, Itaúsa e Bradesco como um stop 3, e BMF ali um pouquinho atrás, eu ainda arrisco dizer que ela ganha um peso considerável, o que chama mais compra ainda para o papel, para o Ibovespa, então é um papel que é uma super aposta, assim, também com uma visão mais longa, acompanhando o mercado, essa possibilidade de mudança, sempre um pouquinho, porque esse aí, realmente o beta dele é um pouquinho mais alto, tem que ficar de olho no distórdio, e o Sabespa não ficaria tanto assim, mas esse tem, porque qualquer alteração, qualquer coisa, joga a gap para baixo, etc, é um papel para você ficar esperto nessa posição. É, brilhante sua análise, porque é realmente isso, a gente viu nesse mês de março um aumento do volume médio negociado na Bovespa, que obviamente vai impactar positivamente o resultado dela do primeiro trimestre, mas tendo uma mudança de governo, esse volume médio que podemos dizer foi não recorrente, pode se tornar recorrente, as empresas podem, devem se valorizar ainda mais, o que vai atrair o investidor pessoal físico que há tanto tempo vem caindo na Bolsa, pode voltar, empresas podem voltar a se capitalizar por Bolsa, ou seja, fazendo IPO, então vai aumentar o número de empresas em estados, enfim, é um céu de brigadeiro para a empresa. É um céu e eu também arrisco a dizer o seguinte, se você olhar as empresas que, enfim, que ainda podem vir se financiar e se você olhar, assim, a gente perdeu o grau de investimento, muitas empresas perderam o grau de investimento, etc, então a volta disso, uma percepção de uma melhora da economia e o retorno gradual dos selos volta ainda mais o volume, quer dizer, veja, perdemos o grau de investimento e a BVMF está próximo do seu topo histórico, quer dizer, agora retomando o grau de investimento, você imagina o que pode acontecer com a empresa, então é uma empresa bombástica, um alto potencial dela, seu ponto de vista da sua atividade de mercado, né? É, e ainda olhando para a fusão, né? Imagina esse cenário maravilhoso sem concorrente, porque se for um dia com a CETIP, aí vai nadar de braçada sozinho como tem sido desde então, desde que se juntou PMF e Bovespa. Bom, o programa está chegando no final, mas eu vou deixar então dois pedidos aqui, o primeiro é para o Pedro Galdi, porque o Pedro vir aqui não falar de Vale não vale a pena, porque é o nosso especialista em setor de mineração e eu sei que há muito tempo você está pessimista com o Vale, é aquela análise curto prazo, evite, mas para o longo prazo se ela sobreviver a tudo isso, compre, mas na semana passada o Bank of America Merrill Lynch fez um relatório sobre o setor muito completo, deu compra para a Vale, levou a recomendação, é a única compra do setor na América Latina, todas as outras mineradoras da América Latina a recomendação está neutra, ele avalia que o minério já chegou no fundo, pode se recuperar no curto prazo, mas já chegou no fundo, não vai mais cair, fluxo de caixa livre da Vale começa a ter uma expectativa de que vai se recuperar, enfim, um relatório bem otimista para a Vale, eu até vou fazer uma pergunta mais capciosa, você acha que o Bank of America está queimando a largada ou já dá para ficar otimista com o Vale antes mesmo dessa reviravolta? Olha, eu não tenho sua opinião, acho que não cabe a mim ficar questionando o trabalho dos outros, a minha visão para a Vale, a Vale é uma senhora empresa ela está atravessando um momento difícil por conta da queda do preço do minério, por conta do seu endividamento que aumentou bastante e pelo S11D que é o projeto de expansão do Carajás que está agora na veia, vai começar, vai terminar agora no final do primeiro semestre, ou seja, ela se endividou para fazer esse alvo, esse processo, não distribuiu o dividendo na segunda parcela do ano passado, está mudando o modelo de distribuição porque realmente o cenário de preço de minério é voltar a 100 dólares, na minha opinião, é difícil afirmar se chegou no fundo do poço, eu acho que o minério pode ficar entre os 45 e 60 dólares dependendo do momento, a gente não pode esquecer por que caiu o preço de minério, caiu pelo excesso de oferta e por que vai continuar, tem mais 90 milhões de toneladas vindo da Vale agora no segundo semestre, tanto que ela está fazendo parceria com uma empresa na Austrália para fazer mix e tentar colocar um minério rico com um minério pobre e ela dá vazão para aquele minério dela, então assim, o cenário de Vale, eu gosto muito de Vale, veja mesmo, o momento para a mineração é, eu diria que na cadeia do aço, se você pega a mineração, siderurgia e aponta os maiores consumidores em duas setor mobilística linha branca, você percebe nitidamente que todo o setor está passando por momentos difíceis, a Vale por conta dessa necessidade de capital para investimento, hoje o papel sofre um pouco de influência para a renovação do Murilo na presidência, mas assim, eu vejo Vale, curto prazo, eu acho que Vale vai oferecer possibilidade de ganhos, conforme notícias, para carregar eu acho que ainda não, essa é a minha visão, então assim, curto prazo ou vai ter impeachment, vai dar ali, entendeu, mas assim, resultado mesmo, resultado preciano, eu não, não dá para acreditar que o resultado vai ser bom, não dá para guardar isso, porque ela está muito endividada e o preço do Né de Ferro não deve explodir, né, e a visão do analista lá que chegou no fundo do posto eu não arrisco. A visão do analista é que já chegou no fundo do posto, mas ele não disse que no fundo do posto uma mola que vai bater vai subir, pode ficar lá nos 45 um bom tempo, como já aconteceu, então assim, vale novo não tem, aliás, não tem nada novo de vale, continua assim, curto prazo, surgiu um bom momento, aproveita, olha muitos pares lá de fora, porque eles já abrem antes e eles já te dão uma visão clara para onde a vale pode ir, BHP, Rio Tinto, tudo que você olha lá fora já é uma sinalização, preço do minério de ferro que sai cedo, então antes de abrir aqui você, provavelmente você já tem o preço do minério de ferro se subiu, se caiu, isso tudo acaba te ajudando aí você investidora a se arriscar mais ou menos, tudo day trade, tudo bem, para carregar ainda não. Eu acho que até, você falou bem a palavra, day trade, porque o problema da vale, até o Figueiredo pode comentar melhor, é que é muito difícil pegar esses movimentos, porque ou ela abre com alta de 5%, ou ela abre com uma queda de 5%, porque como você já vê o que está acontecendo lá fora, você só pode projetar, realmente vai subir muito agora, mas não tem como pegar esse movimento. Pedro falou muito bem, quando eu olho o vale, eu olho sobre os pares lá fora, e aí na verdade é o seguinte, antes de virar o ano, na verdade, na verdade eu acho que foi por volta de outubro, novembro do ano passado, eu fiz um artigo falando especificamente da vale, comparando ela com todos os pares, então assim, todos em tendência de baixa, acompanhando o minério de ferro que também estava no início de baixa, só que a Vale perdia tudo quanto a suporte muito mais na frente do que os demais pares, e a única explicação que eu conseguia ver para isso, propriamente dito, era a preocupação com a perda do grau de investimento, dos títulos de soberano brasileiro, e até mesmo da própria Vale, que enfim, não aconteceu, mas a perda de grau de investimento, a saída de volume das blue chips brasileiras, aí veio o peto, veio o Vale, etc, e caiu. Então o único argumento que eu encontrei ali foi esse, que assim, a Vale é muito mais na frente das quedas e a inclinação era muito maior. Agora, nesse momento, eu posso ver claramente que ela está indo na frente das demais, mas também muito por corrigir esse movimento que eu vi anteriormente. Então eu acompanho, eu acompanho a ideia do Pedro, em dizer que se você olhar e comparar no duro, num cenário bem mais longo, se for pegar os três ou quatro anos, não tem muita alteração significativa para apontar mudança estrutural, dizer que esse preço está mudando o fluxo para valer. Eu acho que no curto e médio prazo realmente tem uma situação de mudança de comportamento de preço e aí eu acho que tem um pouco em cima do impeachment, tem um pouco dessa questão da correção de preços, tem um fundo dedicado de minério. Ano passado, socaram fora vale, agora estão recuperando de volta, já perdeu o grau do investimento, já aconteceu tudo que se esperava e então eu estou buscando de volta. Então tem uma certa preferência, tem até o força relativa, ele está um pouco melhor, eu pego todos os papéis e comparo com o minério de ferro, a Vale tem tido um pouco mais de performance, eu acho que é mais um pouco da questão doméstica. Então eu acompanho, agora a questão do fundamento para carregar, aí foi muito mais além do meu gráfico, meu gráfico ele vai até um pouquinho ali, eu não consigo ver para os próximos anos, mas essa visão de que ele está voltando aos patamares pares, se é que eu posso falar assim, para ver do que vai dar, eu acho que é uma leitura bastante tranquila de fazer e aí eu acho que o aspecto doméstico e a China, propriamente China, minha ex-namorada trabalhava na Vale, era advogada executiva de lá, e ela me contava que se piscou alguma coisa na China, vai trazer um impacto, ela sabia disso na veia, ela falou, tome cuidado com isso, e é um fato, a Vale, a China está mudando muita coisa lá, a China, não dá para a economia de mercado, eu acho que essa questão do crescimento dela, da desaceleração controlada, às vezes ela perde a mão, às vezes não, às vezes perde a mão, então a Vale deve sofrer um pouquinho com isso ainda, é um cenário que chega a ser um pouco desafiador, mas eu gosto, eu gosto por essa percepção de curto prazo, com volatilidade alta, etc, eu estou comprando nela nesse momento, faz parte da minha carteira, tem uma visão ali curta, mas também com stop também alto, porque é um papel que está oscilando para caramba, aquela coisa, a gente tem que comprar imediatamente, não dá para esperar um pouco, porque no dia seguinte já vê que o minério de ferro abriu com 3%, já sobe com gap, etc, é um papel de atitude imediata, não dá para esperar muita coisa. É, inclusive no último programa que você veio aqui, que a gente falou de Vale, com o Danilo Zanini, da XP, na época, análise fundamentalista era a mesma para a Vale, não compra agora, porque está complicado, pode trazer oportunidades, aí o Danilo falou que estava comprado em Vale, mas acho que ele estava comprado até em opções, que ele tinha dado um call de opções, e na semana o papel disparou, espero que a gente tenha o mesmo resultado dessa semana, que é um papel que acaba dando muito susto, porque não tem esse, o noticiário fica muito mais sensível, porque tudo que já aconteceu da Vale, você sabe antes das 10 horas, então o papel já abre ou fecha com muita volatilidade. Deixa eu aproveitar, vamos falar dos Iminas? Então vamos falar rapidinho, porque o Vagno já deve estar aí na porta esperando a gente virar o estúdio. Na verdade, só queria alertar assim, os Iminas estão subindo bastante com essa briga entre sócios, a gente sabe que a situação da empresa é extremamente delicada, ela precisa ter de aporte, os sócios não se entendem, os bancos, os credores, não vão refinanciar essa dívida se não houver aporte, e a conclusão que se chega agora é que uma saída seria quebrar os Iminas em duas empresas, a parte de Cubatão ficaria com a Tequinte, a de Patinho ficaria com os sócios japonês. Então comece com que o olho tem que acompanhar isso, porque se houver esse split, você vai ter duas Iminas, uma Iminas e Cubatão, uma outra Iminas. Só que a situação da empresa vai continuar extremamente delicada, então é preciso ver que cada um dos sócios, cada um dos novos controladores vão dar de trabalho de tratamento, para dizer assim, sobre essa questão de estrutura de capital. e até como é que eles vão dividir essa dívida. Então percebam que é uma coisa muito emblemática, complicadíssima, então precisa tomar cuidado, porque o papel está dando pulos muito fortes, agora vai sair, agora não vai, vai pedir recuperação judicial, então precisa tomar muito cuidado, porque a situação não está clara, não está definida, e isso sempre joga esses altos fortíssimos só para atualizar. No mês, a Iminas está subindo mais de 100%, então pode ter sido uma grande oportunidade, mas para quem opera no curto prazo, pode até abrir uma opção de venda, que esse papel, se subiu tudo isso sem um fundamento claro, para treinar. Semana passada, o S&P chamou de calote o que a Iminas fez de não pagar o principal, adiar para 120 dias o principal que tinha que pagar para os bancos, tanto é que agora o rating da Iminas é a SD, que é o default seletivo na tradução literal. Bom, vai cortar os Iminas para uma parte em Minas, outra parte em Cubatão, vai ficar os Iminas, os Icuba, como é que vai ficar essa unistada na bolsa? Uma bagunça. Bom, pessoal, eu queria falar um pouquinho de varejistas, mas não vai dar tempo, então eu já deixo o toque aqui, notícias que devem sair entre hoje e amanhã na Infomoney. Relatório do Credit Suisse muito legal, falando de shopping center, porque com essa mudança de governo, uma coisa que deve acontecer é corte nos juros, curva de juros de longo prazo tende a cair, no curto prazo pode até subir, se vier uma política mais forte, mas a expectativa para longo prazo, dei longo, está caindo, e isso costuma repercutir positivamente em empresas do shopping center. Mas o Credit Suisse fez uma análise bem completa do setor, falou bem de Iguatemi, o resto está bem preocupado com o aumento de inadimplência, que também vai bem em linha com uma matéria que saiu no Estadão esse fim de semana, falando que as varejistas do shopping center já estão negociando o aluguel e os shoppings estão aceitando porque se deixa a loja vazia, eles que pagam energia, a luz, então é melhor deixar alguém lá dentro que não paga aluguel, mas fica com as dívidas, com os custos, do que ele arcar. Então, não é um cenário tão bom para todo mundo. Recomendei hoje esse papel também, Iguatemi. É, Iguatemi é a preferida do setor, mas vale a pena ficar de olho porque acho que o BTG fez uma carteira impeachment e tinha ações do shopping center. E educacionais, o Pedro já deu o alerta aqui, mas vale a pena ficar de olho, é aquela coisa de uma mudança de governo não vai ser bom para a bolsa inteira. Educacionais e até aquelas imobiliárias mais expostas ao programa Minha Casa Minha Vida podem sofrer com um corte de benefícios que um novo governo pode anunciar. Bom, gente, vou terminar o programa aqui. Foi muito legal. Para quem vai assistir a gravação, vale a pena assistir de cabo a rabo que a gente falou de estatais, falou de Sabesp, BMF Bovespa, Vale. Impeachment. Impeachment. Falamos do indicador impeachment, falamos de educacionais. O programa ficou muito bom. É sempre legal trazer as duas escolas aqui que o programa passou a uma hora de programa, nem parece. Foi rapidinho. Só falta pôr a foto da Dilma, sim. Pedro Figueiredo, muito obrigado os dois pela participação. Espero que vocês tenham gostado do programa e continuem acompanhando a programação do Info Mano em TV que agora vem o Wagner Caetano com o Namina do Trader. Eu vejo vocês semana que vem com mais um Comprar ou Vender. Até lá. Até mais. Tchau.